Deus Senhor, para a tua palavra, obrando para o Senhor, nós estávamos Pai, com uma arma na mão, atirando, quero entregar a vida para o Pai, e agora estamos com a tua palavra, anunciando o Evangelho, porque nada pode nos parar, porque nada pode nos meter, porque nós servimos um Deus forte, um Deus tremendo, um Deus poderoso Senhor, Senhor, toma nossa vida em tuas mãos Jesus, Senhor, repreende o mal agora, Senhor, veja as portas da igreja meu Pai, porque as portas das bocadas, porque as portas de um panda, estão todos abertos Senhor, mas agora não pode fechar, não pode fechar Jesus, Senhor, repreende agora todo o mal, Senhor, visita o trocado, visita o presídio, visita o hospital Senhor, Eita Deus, eita glória a Jesus, eita glória a Deus,